Eu agora trago para vocês aqui duas batedeiras Arno, uma do final dos anos 70 e a outra ciranda já do final dos anos 80 e 90. Então eu vou mostrar aqui uma diferença básica entre elas. Bom, primeira coisa é que essa base aqui era feita em aço, né? Essa maqui, ela é pesada, né? Comparando com a outra, o encaixe aqui é diferenciado também, tem uma parte ali que é de aço, né? Olha lá, ela solta, vamos soltar aqui, olha, esse encaixe aqui tem um pino de aço e a parte aqui é um metal parafusado, tá? Então nós vamos mostrar na outra como mudou. Essa aqui já mudou, o sistema de encaixe, olha lá, é um encaixe plástico encaixado num guia aqui no próprio pedestal. Bom, o de âmbito dos batedores aumentaram, com isso teve que mexer na tigela porque se eu for usar esse batedor largo aqui nessa batedeira, vai pegar nas laterais. Então aqui, ó, aqui ela tinha furo na própria base e aqui esse disco que era adaptável para tigela pequena e tigela grande. Então se eu for colocar aqui para tigela grande, que é onde eu vou usar ela agora, usar lateralmente, né? Para ela girar. E aqui eu tenho que colocar lateral também para ela girar. Se fosse com esse batedor, com essa tigela, com essa curva, ó, ela ficou reta aqui por causa do diâmetro do batedor, senão pegaria na lateral aqui, ó. Olha lá, ele está rente. Esse aqui está rente, porém ela é curva, tá? Então esse batedor grande, com diâmetro maior, não vai caber aqui. Então vocês viram, aqui tem um pratinho, né, que gira, aquela é o encaixe direto no pedestal. Essa base aqui já é de plástico, não é metal, assim como eles trocaram na planetária também. A primeira planetária era a base de aço, tá? Ela foi até o finalzinho dos anos 80, aí adentrou 90, depois que eles resolveram mudar para plástico. Então está aí a diferença básica entre elas. Então como eu prometi para vocês, eu vou fazer um vídeo aqui, nessa batedeira aqui dos anos, final dos anos 70, com essa cor aqui, que eu acho linda essa cor aqui, né, esse mostarda com branco. A minha preferida, na realidade, é a caramelo, mas essa cor aqui, das que teve colorida, ela foi a mais bonita. Essa combinação de cor aqui. Então eu vou fazer aqui uma maria mole, vou fazer essa maria mole pronta mesmo, né? Vou juntar aqui a mistura. Estou usando da doutorótica. Vou juntar a água. A água para você para ferver. É uma xícara e um quarto de água, são 25 mil, né? Vamos ver aqui. 200 ml. 250 ml. Está aqui, olha. Então vamos colocar aqui. Dissolver essa gelatina. Vamos juntar o açúcar. Uma xícara de chá de açúcar. Essa hora que tem que manchar bem aqui com a água quente, né? Maria mole é uma coisa que quando eu fui testar a batedeira na China lá, a pessoa ficava desesperada. Eu falava, não, tem que bater. Eles pedem aqui na embalagem para bater 20 minutos, batedeira até consistência de suspiro. Suspiro, eu vou mostrar para vocês qual que é a consistência de suspiro aqui. Então eles ficavam louco, porque os aparelhos lá, esses motores chineses, não aguentam ficar muito tempo. Eu falei, bom, se não aguenta, para o Brasil não serve. Isso aqui é uma das receitas muito encontradas, como o pandeló também, que a gente leva 10, 15, 20 minutos batendo. Eu falei, se você tiver essa cabeça de 5 minutos no máximo na batedeira, não é para o Brasil que vocês vão fabricar a batedeira. Então é por isso que eu digo, quando a Arna fabricava o motor dela, a balita, era outra pegada, né? Eram motores que resistiam a isso. Agora, como é que pode uma receita pedir 20 minutos de batimento, como vocês podem conferir no mercado, quando for lá, olha aqui, ó. Cerca de 20 minutos. Então, para a gente não serve, né? Então eu vou começar a bater aqui, tá? E aí depois vocês vão ver, eu não vou ficar caro com a batedeira ligada 20 minutos aqui. Vou mostrar para vocês como a tigela começa a girar sozinha. A massa vai encorpando, ela vai girando. Começar embaixo para não espirrar muito, né? Então já está com 5 minutos batendo. A hora que a massa começar a ficar mais encorpada, ela vai girar a tigela sozinha. A massa está encorpando, ela está girando sozinha. Aqui, para mim, já está com 10 minutos e alguns segundos. Tem que ficar no ponto de suspiro. E aí E aí Vamos lá. Ó, já estou com 16 minutos batendo, a batedeira fria, vou dizer assim, está um pouquinho quente, mas nada como as de hoje que dá para passar roupa com a batedeira. Então ela está aguentando, esse motor arma está quase ponto de suspiro já. Qual o ponto de suspiro? Quando eu levanto o batedor aqui, ela já não pinga mais. Olha aqui, ela está pingando um pouquinho ainda. Então eu quero suspiro firme. Então já está com 18 minutos batendo, vou parar por aqui. Então não tem ação nenhuma mecânica aqui com engrenagem, nada, é só ação mecânica, que eu digo do alimento encorpado, ela vai girando a tigela. Como aquela ali também faz isso. Então olha, o ponto de suspiro é isso aqui, não cai do batedor. Então já está no ponto certo. Deu 18 minutos na batedeira. O que eu vou fazer aqui? Eu passei óleo aqui no Marinex, no refratário. Vou pôr essa mistura aqui, levo para a geladeira, deixo ela firmar, depois eu faço uma gelatina de morango, ou vermelha, qualquer sabor, né? E deixo ela esfriar um pouquinho e jogo em cima. É um doce que eu tenho uma neta de sangue e mais dois postiços, né? Eles vêm aqui em casa e eles adoram esse doce. Então eu não coloco coco. Então fica a dica para vocês. Parece aquele doce no tempo da minha infância, principalmente, que era uma casquinha de sorvete, Maria Mole dentro, vinha com uma geleiazinha em cima que parecia uma gelatina. Então eu transformei isso para a travessa. Então, Maria Mole aqui, levo para a geladeira, deixo firmar, depois faço uma gelatina com menos água que pede a receita e coloco por cima. Ela não afunda não, ela fica bem certinha em cima, tá? Para isso não untem a lateral do refratário, só o fundo, tá? Porque aí ela vai grudar aqui, não vai deixar que a gelatina suba. Então fica aí a dica. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí da batedeira Ciranda Arno, final dos anos 70. e a nova dos anos 90, final dos anos 80 e 90, né? Então tá aí, gente. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí. Quem foi, que cresceu vendo a mãe, a avó, a tia, usar essa batedeira aí, deixe nos comentários.